E lá vamos nós com outro brinquedo da linha do filme, o Voyager Class Incinerator AllSpark Power. É o primeiro molde Voyager que não é um repaint dos seis originais. Ele traz esse modelo de avião que tem hélices nas asas e segundo as informações ele percorre o mundo procurando por Megatron, seguindo rumores de que o líder Decepticon ainda estaria vivo. Olha que interessante então. Então vamos com o Incinerator que chega aqui com as suas duas hélices funcionais, mas elas não funcionam no Petela Eco não. Se você perceber que ele tem esse radar de aeronaves militares, que se você colocar para trás, ativa o movimento das hélices. Isso é muito interessante. Ele tem três trens de pouso também, que podem ser descobertos um aqui na frente, tem um pininho que você puxa assim para fora, e dois aqui atrás, eles levantam da maneira oposta aos da frente, só precisa ter um pouco de paciência e unhas como sempre. Ok? Então tem o trem de pouso na frente, os de trás, ele tem de comprimento aproximadamente 21 centímetros, de altura ele tem 9,5 e de uma asa a outra ele tem 18,5. Para comparar eu trouxe aqui o Starscream da linha Voyager, dá para perceber que ele tem as dimensões muito semelhantes. Ele tem o símbolo dos Decepticons aqui, onde tem essas duas listras pretas, só assim eu consigo mostrar mais ou menos na webcam. E esses cinza, esses dois tons de cinza que ele tem, não são muito atraentes, principalmente para crianças, mas ele tem esses detalhes azuis e esse roxinho aqui é meio perolado. Na minha opinião ele é muito bem acabado, o desenho dele, os detalhezinhos pequenos, e no modo avião é apenas isso que tem para ser notado, né? Além das cabines serem transparentes e terem imitações de bancos aqui dentro, mas não tem ninguém pilotando, de pilota sozinho. Vamos à transformação então, né? E ela começa, a gente recolhe então os trens de pouso, e pega essa parte inferior aqui, e com um jeitinho a gente dá uma destacadinha, puxa pelo bico, depois puxa, dá uma puxadinha aqui, outra ali, que ela vai se dividir assim em duas, vai com um jeitinho, ok. Ela se divide assim em duas, tendo puxado um lado, o outro vai sair com mais facilidade naturalmente, ok? Então aqui a gente pode pegar e puxar tudo para baixo. Ah, essa parte aqui eu tinha girado ela é errada, mas... Ok. Pondo para baixo essas partes que eram da parte inferior do avião, a gente já pode ir trabalhando um pouco no que vão se transformar as pernas. Então aqui tem essa plaquinha que ela vai descer, apenas para dar um charme, fica esse azulzinho, e essa outra que é inclusive onde está os trens de pouso laterais, os trens de pouso de trás, ela fica assim de lado. E aqui embaixo a gente vai ter o que vão ser os pés, você abaixa de um lado e já o calcanhar dele é só esse negocinho azul, ele já aparece. Aí a gente já pode colocar assim, para frente, ok. Os pés deles são bem avantajados, dá para perceber, ficam bem para frente. E depois eu vou falar mais um pouquinho disso, desse sistema de apoio. Aqui as turbinas, não as hélices, elas vão apontar para fora. Engraçado que quando você gira para fora, elas dão uma giradinha, vai ficar um negócio assim. Vou baixar um pouquinho, vou levantar aqui um pouquinho a câmera, para poder mostrar melhor. Então, nesse estágio a gente tem isso. Tendo feito isso, a gente pode puxar para fora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ainda não tive muito tempo de brincar com o menino, mas é isso mesmo. Você puxa para fora, e no que você puxa, a asa vai dividir em dois. Vou mostrar assim, então aqui é melhor. Puxa e divide, vai ficar um negócio bem esticado assim. Esticou bastante, a gente gira, ok, coloca para baixo, naturalmente. E aqui a gente tem uma espécie de cotovelo, que deixa para frente as hélices, conforme você mexe, inclusive, elas giram assim sozinhas. Isso é muito legal. Essa parte aqui dá uma encaixadinha, a parte da hélice dá uma encaixadinha, quando você aperta assim, que é para ela não ficar toda frouxa. E para terminar, a gente só precisa abaixar o bico. Se você pegar pelo detalhe azul, quando você abaixa, já aparece a cabeça dele aqui em cima. E a janelinha, ela divide sozinha. E a gente precisa apertar bem, porque tem um encaixe aqui na lateral. Deixa eu baixar essa mão dele. Aqui no quadril roxo, você aperta bem a parte azul, que ela encaixa direitinho aqui, fazendo com que o torx dele fique assim. A janelinha divide, a cabeça aparece em cima. Vou regular um pouco aqui a luz, para poder ver melhor assim de perto. E esse é o incinerator. Ele tem a cabeça móvel para os lados. Não é muito detalhado, ele tem o símbolo Decepticon na testa, mas é meio borrado. E ele tem esses plásticos transparentes, dá até um aspecto legal. Talvez por causa do azul e por causa do roxo, mas eu acho que o que não pegou bem nele foi esse cinza, definitivamente. Mais para frente, talvez ele tenha um Repaint, que seja mais interessante. Aqui atrás, continua funcionando aquela manivela. Você pode fazer esse efeito. Então, metade do avião, toda a cauda, fica pendurada aqui atrás. E diferentemente de Blackout, você não pode arrancar isso e aproveitar para alguma coisa. Mas ele fica com um apoio a mais. Mas você pode, sei lá, colocá-lo em uma posição assim, que ele não vai cair, porque ele tem praticamente um tripé. E que senhor tripé, né? Não cai de jeito nenhum. Você pode dar um terremoto na sua casa, que ele não vai despencar da prateleira. Uma pequena comparação com o Starscream. Se você está perguntando como você transformou o Starscream tão rápido, não, eu tenho dois aqui. Um está parado, e o outro já está no modo robô. E ele é mais baixinho, o incinerator. O Starscream, inclusive, é mais alto e é mais largo, né? Então, o incinerator, ele tem um tamanho assim, mediano. Já que estou falando de tamanho, deixa eu ver. Quanto é que ele mede de altura? De altura ele tem só 16 centímetros. Ele realmente não é de impressionar muito. Eu vou pôr o Jazz aqui do lado. Dá para ver que o incinerator não é tão mais alto. É mais alto, é mais alto, mas bem, então é mais alto. E de articulações ele tem tudo que a gente já conhece, né? Do ombro, o braço vai para fora. Ele tem esse movimento de rotação, assim. Ele não tem mãos, só tem as hélices mesmo. Na cabeça eu já falei também. As pernas tem o joelho, né? Eu ia falar cotovelo, cotovelo na perna. É uma coisa estranha. E, praticamente, isso. Ele abre um pouco as pernas. Ele pode ficar meio assim, como quem tomou um susto. Porque essa asa aqui de trás ajuda ele a ficar em pé. E, basicamente, esse é incinerator. Espero que você tenha gostado. E até em breve aqui na dinastiatransformers.com E, basicamente, esse é incinerator.